Café com Direitos discute inclusão social das pessoas com deficiência. No dia 23 de agosto, será realizado no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, CFCCT, às 10h, mais uma edição do Café com Direitos, na Biblioteca Temática em Direitos Humanos, Maria Firmina dos Reis, com o tema A Pessoa com Deficiência e Sua Família, o objetivo é dialogar sobre a inclusão para pessoas com deficiência no ambiente familiar. Cid Torquato, titular da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, a secretária adjunta da pasta, Marinalva da Silva Cruz, e o assessor técnico da SP Trans, Tuca Munhoz, participaram da atividade. O Café com Direitos aborda mensalmente temáticas que favoreçam a promoção e a defesa de direitos da população de Cidade Tiradentes. Através de experiências apresentadas por pessoas com deficiências e suas famílias, abre-se espaço para reflexão sobre desafios na busca pela garantia dos direitos e inclusão. A atividade contará com atividades para crianças e tradução para libras. A inclusão da pessoa com deficiência acontece em muitas esferas, porém, a mais importante delas é também a mais próxima. Independentemente da limitação, a família será sempre o primeiro ambiente em que a inclusão acontece. Serviço Café com Direitos A pessoa com deficiência e sua família Local Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes Biblioteca Térreo Avenida Inácio Monteiro 6900 Cidade Tiradentes Esquina com Alexandre Davidenco Quando? 23 do 8 Quarta-feira Às 10 horas Classificação Livre Entrada Franca Talca Tamb Nom Congressman Térreo 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 Fil Transcrição e Legendas por Quintena Coelho